Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise da Cigana do Ouro e hoje estou trazendo cinco anéis da Cigana para vocês. Eu quero que você se conecte a essa mesa, escolha um anel para ouvir uma bênção especial. Escolha um anel, aquele anel que mais te chamar atenção, você escolha. Vamos ver qual a mensagem especial sairá para vocês. Eu vou começar embaralhando, eu vou tirar uma carta, uma bênção especial para cada anel. Enquanto isso você escolha, vamos ver qual a mensagem sairá para você. Opa, tchau! Moriô, Cigana! Salve a força da Cigana do Ouro, que a minha Cigana me faz enxergar tudo aquilo que eu não consigo ver. Traz uma mensagem especial para cada um dos meus amados e queridos seguidores. Já embaralhei, eu vou tirar apenas uma carta e essa carta vai trazer uma mensagem especial. Vou começar tirando a primeira para o primeiro anel, a segunda, porque essas cartas são grandes, a terceira, a quarta e a quinta. Já tenho cinco cartas, eu quero que você escolha um anel para ouvir a sua mensagem. Para facilitar, eu vou colocar um anel em cima de cada carta. Vamos ver qual o anel você escolhe para ouvir a sua mensagem. Escolha um anel. Vamos ver qual a mensagem especial sairá para você. já escolheram? Vamos começar com o primeiro anel, o anel vermelho. Para você que escolheu esse anel, vamos ver qual a mensagem. Sai para você. Saiu uma bênção especial para que você venha encontrar a paz, a tranquilidade. É uma mensagem maravilhosa. É uma bênção para te tranquilizar. É uma bênção para trazer paz, para trazer harmonia, para você ter uma mensagem especial para ter uma energia positiva. Então, é uma linda mensagem para o primeiro anel, o anel vermelho. Agora, vamos a leitura do anel preto. A carta de número dois. Vamos ver o que sai de especial nesse anel? Saiu uma bênção especial para você se curar de um relacionamento. Uma bênção especial para quem precisa ser curado. Pode ser uma mágoa, uma tristeza. Então, sai essa bênção especial para você, para você se curar de algo que você tenha rompido. De repente, você está sofrendo muito e sai essa mensagem. Então, traz uma bênção especial para você se curar, tá? Para um relacionamento que você tenha perdido, um relacionamento que você tenha terminado recentemente. Então, sai essa mensagem para o anel preto. Carta de número dois. Agora, anel branco. Carta de número três. Vamos ver qual mensagem sai para vocês. Saiu a carta do mensageiro. Olha que linda essa carta. Vem uma bênção especial na sua vida. O cavaleiro, ele vem trazendo essa bênção especial para te ajudar. Vem aquele socorro imediato. Vem uma ajuda que você está precisando nesse momento. Seja qual for a área da sua vida que você esteja precisando de ajuda. O cavaleiro, ele vem para te socorrer. É uma linda mensagem para o anel branco. Carta de número três. Agora, anel preto. Carta de número quatro. Deixa eu puxar essa carta aqui para você que escolheu. Saiu uma bênção especial. Vem para iluminar a sua vida, o seu caminho. Ela vem para fazer brilhar a sua estrela. Olha que linda mensagem. É uma bênção especial. Ela vem para te ajudar, para iluminar o seu caminho. De repente, você está passando por dificuldades e sai essa bênção maravilhosa. Vem para iluminar a sua vida, para fazer brilhar cada vez mais o seu caminho. Vem para o anel preto. Carta de número quatro. Agora, a última carta. Carta do anel vermelho. Vamos ver qual a mensagem. Sai para você na carta de número cinco. Saiu uma bênção especial para uma nova aventura, para um novo relacionamento, para algo novo que você deseja fazer na sua vida. De repente, você quer investir em algo que você desconhece, quer, sabe, se jogar no trabalho, se jogar, de repente, numa nova aventura, ou sair sem rumo, com a mochila nas costas, sem ter onde chegar. É para uma nova aventura na sua vida. Seja para uma diversão, seja para um novo caminho, um novo relacionamento. É algo que vem para te ajudar. Então, sai essa bênção especial para te dar aquele empurrão. Se você não tem coragem de tomar essa decisão, de seguir um novo caminho, pelo caminho desconhecido, sai essa mensagem importante para você, para uma nova aventura, para você se jogar, para você se inspirar nesse novo caminho. Está representando que você tem uma bênção especial para seguir em frente. Meus queridos amigos do canal Estrela Mística, esse foi o vídeo de hoje, com 5 cartas especiais, com os anéis da cigana. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um.